Música Salve galerinha, iniciando mais um vídeo aqui sobre as lives de hoje, vamos conferir a agenda de lives para hoje, sábado dia 8 de maio, se faltou alguma live, comenta aí, escreva aí nos comentários e me segue no Instagram, que tá passando aí na tela. Segue lá galera no Instagram, comenta aí qual é a sua melhor live para hoje, escreva aí nos comentários, sem mais enrolações, vamos conferir a partir de agora as lives de hoje que vai rolar no YouTube. E às 16 horas você vai curtir uma super live, às 16 horas com Léo e Júnior, e também às 16 horas Elias Monkey Bell também rola no YouTube, para você curtir a live com Elias Monkey Bell ainda, às 17 horas uma super live com Jean e Giovanni, rola também no YouTube especial Dia das Mães. Confira a próxima, Zé Sofoneira e Zé Filho também, às 17 horas no YouTube, comenta aí qual é a sua melhor live para hoje, sábado, já escreva aí nos comentários e deixe seu like. E ainda você vai curtir, às 19 horas, uma super live com Mari e Túlio, também rola no YouTube e você não vai perder. Ainda, DJ G Sample, às 19 horas para você curtir no YouTube a live diária. E ainda, Batista Lima e convidados, às 20 horas, uma super live com Batista Lima, Valkyria Santos, Edson Lima e muito mais para você curtir, muito mais outras atrações, às 20 horas. Também você vai curtir uma super live com Zé Cantor e Toca do Vale, às 20 horas, a live de DVD para você curtir, você não pode perder. Ainda, você vai curtir a live com André Viana, às 20 horas, a live do Dia das Mães. Você também não pode perder, comenta aí qual é a sua melhor live para este sábado. Este sábado, vamos para a próxima. E às 20 horas, também, para você curtir uma super live mais esperada de hoje, com Luan Santana e Fernando Sorocaba. Para início, às 20 horas, no YouTube e as participações da Cílio do Acordeon e Diego e Victor Hugo. E muito mais, você não vai perder, às 20 horas, a live do Luan Santana e Fernando Sorocaba. Rola no YouTube. Comenta aí qual é a sua melhor live para hoje. Sabadão, então, já deixa aí seu comentário e também deixe seu like. Me segue lá no Instagram, junhundivulgaçõesoficial, junhundivulgações21. Vamos lá no Instagram. Fala no Instagram. Hearl no Instagram. Fala no Instagram. Fala no Instagram. Se inscreva no canal 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 E aí 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 For another time